É, agora eu não sei o que eu escrevi Vamos botar qualquer coisa lá Chegar no chão O maluco tá me dando soco O maluco tá invisível pra mim É ministro, deu ruim, tem um faritinho aí Vai morrer todo mundo então Eles tão embaixo É, eles tão embaixo E tem alguém que tá na montanha Esperando que você aparecer pra te pegar do lado de fora Deixa eu só matar esse faritinho aqui Eu tomei esse maluco invisível Caralho meu irmão, muito tiro, muito tiro Eu morrendo Estupro Eu sei que é muito baixo Estupro 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu, o que que foi isso? Apaga a spade dele eu acho Tem que matar esse maluco Mano O que 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 é velho? Parece barco Acho que é barco É, é avião, eu acho que é avião É avião Tem que matar esse maluco Morto Que que é isso velho Só que tá dando headshot mano Que que é isso Cadê mochila piranha Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir que eu peguei uma Uma x4 Eu vou subir Porque ela vai pra... Isso é de que Opa 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 Ele tava tirando alguém Ele tava matando Alguém da casa Será que ele matou velho? Eu não vi Ele tava mirando na casa É, ele tava mirando Eu acho que ele pode matar do cara de baixo Ele só não tem Um lootzinho ali ó Caralho olha quanto loot tem aqui cara Agora eu acho Eu acho que ele matou o cara viu Não tá renderizando Tem um cara cair daqui ó Ó Ó Não tá renderizando ó Tem um maluco cair dali É do outro lado Deixa eu ver Olha lá Na casa não tem que ver Tá cedo É Olha que burrado velho Não... Olha lá O cara tá caído lá Ninguém vai levantar ele não? Morreu Deixa eu dar um rolezão aqui Tem bomba aí, cuidado É lá Se eu morrer, morreu Cara, 42 eu nunca vi mais Caraca cara, não Eu não sabia que ia dropar de tanta gente senão Eu dropei no chinês cara Opa, quase Caralho Caralho cara, tem muito loot Muito loot Muito loot Eu acho que esse vídeo vai pro canal hein Olha o cenário de guerra mano Para Porra, chacina à toa Eu não quero mais que aconteça aquilo não velho Que eu matei aqueles dois caras de granada e Que não tava gravando Vai ver sacanagem Parça, cê tá defamando Tá defamando a minha imagem Tô morto, cê tá gravando aí Ah mano, mas é normal morrer porra Caiu muita gente aqui mano Porra, eu joguei parça Mas tu jogou bem porra Caiu morrendo Joguei porra, eu caí no... Cai no... Será que eu arrumo uma 8x aqui mano? Não, vai ser tipo Vai ser um videozinho curto Tá ligado Que eu tô querendo postar Seria um videozinho curto Só pra... É... Tem carro aqui Melhores momentos? Aqui, aqui, aqui Tá aqui ó Ih, f... Tá vindo Parou Tá aqui Caralho Quase hein Era 4 Derrubei 2 ainda hein Era 4 5 5 Caralho Não ia conseguir não mano Não ia ter como não Caralho Brotou 5 do nada irmão Porra, se eu tivesse ficado safe Se eu tivesse subido na parada Eu tinha feito alguma coisa contra ele Boa